O Loco Sento esquecer do preto incomodares Quando ainda há muito por aproveitar Te sentes tão nova com muito o que explorar Mas eu conheço o mundo onde queres entrar Mas se quiser vai, mas baby Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Quando quiseres voltar, não queres Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Quando quiseres voltar, não vou dar Se eu namoro, baby, tá na vaca Esse nosso caso não dá nada Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Se eu namoro, baby, tá na vaca Nosso caso não vai dar em nada Eu prometo vou me esforçar Juro um dia eu vou te superar E no dia que eu te apagar Aí nunca mais eu vou ligar Eu prometo vou me esforçar Juro um dia eu vou te superar E no dia que eu te apagar Aí nunca mais eu vou ligar Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Quando quiseres voltar, não vou dar bem Vai por mim, isso vai dar bom, vai por mim Vai por mim, só vai dar como vai por mim Quando quiseres voltar, não vou dar Um dia vai viver, tudo aquilo que eu estou a prever Olha, não és muito mulher Esse mundo onde queres entrar eu já conheço Nova, sabes que pra mim és muito nova Tudo que tu vês queres provar Queres provar Tão mal é dúvida, não falta aconselho Mas você escolheu ser estúpida Cuidado onde põe o pé, muda fica lucida Quando a cabeça não regula o corpo paga dívida Só não duvida Eu sei que estás armada e gostosa Mas vai ainda, só quero ver uma coisa Depois daí, tu vais pedir pra voltar Infelizmente já não vais me encorralar E alguém foi a tia que te enganou Do nada você mudou Que te enganou Que te enganou Do nada você mudou Oh, Maria Oh, Maria Vai por mim, só vai dar bom, vai por mim Vai por mim, só vai dar bom, vai por mim Vai por mim, só vai dar bom, vai por mim Quando quiseres voltar, não vou dar mais Baby, vai por mim, só vai dar bom, vai por mim Vai por mim, só vai dar bom, vai por mim E quando quiseres voltar, não vou dar mais Vai por mim, só vai dar bom, vai por mim Vai por mim, só vai dar bom, vai por mim Vai por mim, só vai dar bom, vai por mim